Eu Quero Ser Estou apaixonado, todo mundo vê Eu Quero Ser O Seu Namorado Estou apaixonado, gosto de você Todo amor do mundo Eu vou te dar Você é minha amada E pra sempre vou te amar Todo amor do mundo Eu vou te dar Você é minha amada E pra sempre vou te amar Eu Quero Ser O Seu Namorado Estou apaixonado, todo mundo vê Eu Quero Ser O Seu Namorado Estou apaixonado, gosto de você Eu Quero Ser O Seu Namorado Estou apaixonado, todo mundo vê Eu Quero Ser O Seu Namorado Estou apaixonado, gosto de você Todo amor do mundo Todo amor do mundo Eu vou te dar Você é minha amada Você é minha amada Estou apaixonado, estou apaixonado, estou apaixonado, estou apaixonado, todo mundo vê Eu Quero Ser O Seu Namorado Estou apaixonado, todo mundo vê